O vídeo de hoje é um vídeo diferente, vai ser um pouco mais curto, porém muito necessário da gente falar sobre isso por aqui. Já que uma jovem de apenas 21 anos foi encontrada morta de forma extremamente absurda e cruel, por apenas um motivo, lesbofobia. Segundo um estudo realizado pela UFRJ, os crimes contra mulheres lésbicas cresceram 200% nos últimos 3 anos aqui no Brasil. Esse tipo de crime é chamado lesbocídio, uma vez que o homicídio contra mulheres lésbicas envolve não só a homofobia, mas também a misoginia. E tudo pior ainda quando se trata de uma lésbica desfem, ou seja, ela não é uma mulher feminilizada. O nosso caso de hoje é sobre a Carol Campelo. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, antes de mais nada aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Eu vou pedir para que todo mundo assista esse vídeo, que lá no final eu tenho um recadinho para dar, e é muito importante que vocês assistam ele completo. Então, bora logo para o caso. Tchau. 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 Ana Caroline Souza Campelo tinha apenas 21 anos quando tudo aconteceu. Ela nasceu em centro do Guilherme, a cerca de 283 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Carol, como ela era conhecida, sempre foi muito querida por sua família e amigos. Ela tinha muitos sonhos. Era muito batalhadora, trabalhadora, meiga, humilde e sempre lutou por tudo o que queria. A Carol fazia parte da comunidade LGBTQIA+. Ela era lésbica, assumida, disfeminada e tinha o sonho de entrar no Corpo de Bombeiros do Maranhão. Ela, inclusive, havia feito recentemente um curso preparatório para trabalhar com isso futuramente. Não se tem muitas informações sobre a sua vida, sobre a sua infância, mas o que se sabe é que a Carol tinha um relacionamento já há algum tempo com uma jovem chamada Rebeca. E, recentemente, ela havia se mudado para a cidade de Maranhãozinho, onde, então, moraria com ela e iniciaria ali sua vida com a sua namorada. Então, em 2023, com 21 anos, ela já estava morando nessa cidade, trabalhava em uma loja de conveniência dentro de um posto de gasolina e tinha muitos amigos. Ela era muito querida no trabalho, costumava gravar vídeos com eles, nunca arrumou problema com ninguém, era sempre vista muito sorridente, muito meiga, como eu disse. Ela gostava de conversar, de fazer graça. Sempre foi uma menina muito feliz. No dia 10 de dezembro de 2023, a Carol foi trabalhar normalmente e saiu do local de madrugada, como sempre fazia. Ela trabalhava no turno da noite, porém, ela não voltou para casa naquele dia. Preocupado com o sumiço, o tio da Carol, então, começou a procurar pela região e foi em direção ao seu trabalho, refazendo ali o caminho. Quando ele, então, encontrou a sua bicicleta e o seu celular próximo da casa onde ela morava. Então, ele foi até a delegacia falar sobre o desaparecimento da sobrinha e mostrando tudo o que ele tinha encontrado. A polícia começou uma busca intensa pela região para tentar encontrar qualquer vestígio ou, então, a Carol. Pela manhã daquele domingo, no dia 10 mesmo, a polícia, então, encontrou o corpo de Carol em uma estrada vicinal que dá acesso ao povoado Caximbós, em Maranhãozinho. A Carol foi brutalmente assassinada. O seu corpo foi encontrado com requintes de violência extrema. Ela teve a sua pele do rosto, o couro cabeludo, os olhos e orelhas retirados do seu corpo. Uma vizinha, então, que serviu de testemunha, alegou que naquela noite, naquela madrugada, ela ouviu uma mulher chorando. Essa mulher estava com uma pessoa de moto, um homem de blusa branca, e ela não conseguia enxergar muito. Estava muito escuro, então, ela chegou perto ainda para ver, inclusive, colocando a lanterna do celular para ver o que estava acontecendo, quando esse homem, então, colocou a mulher para cima da moto e saiu do local. Ele fugiu de moto, então, até a estrada vicinal, próximo ao local de onde ela foi encontrada. A polícia, então, iniciou as investigações. Outras testemunhas foram e estão sendo ouvidas na delegacia regional de governador Nunes Freire, lá no interior do Maranhão, e a suspeita maior, até pela sua família, pelos seus amigos, é que foi um crime de lesbofobia, que é justamente o preconceito contra mulheres lésbicas, principalmente lésbicas desfeminilizadas, que era o caso da Carol. No dia 12, na quarta-feira, aconteceu o velório da Carol, em uma igreja católica, no centro do Guilherme, onde ela nasceu, e no caminho para o cemitério, os parentes e amigos fizeram protestos, pedindo por justiça. Pelo Brasil, dezenas de movimentos, atos, manifestações ocorreram em prol de justiça pela morte de Carol Campelo. Pessoas foram às ruas pedindo por uma resolução, por uma resposta, e que o culpado seja, então, pego e pague pelos seus crimes. Casos como esses, infelizmente, não são poucos e nem únicos aqui no Brasil. Como tudo ainda é bem recente, o caso está sendo investigado, e ainda não se tem nenhuma linha de investigação, linha de pensamento, segundo os policiais. Principalmente, de quem seria esse culpado e qual seria a real motivação. A verdade é que o caso quase não está sendo falado, não está sendo televisionado, e tendo a repercussão que precisa. Por isso, eu decidi trazer esse vídeo por aqui, mesmo que eu não tenha tanto alcance, mas para que mais pessoas fiquem sabendo e divulguem o máximo, para que todo mundo saiba o que realmente está acontecendo. Por enquanto, não tem muita novidade para falar para vocês, além do que se está na internet, mas tudo que eu encontrei, eu trouxe para vocês. Se tiver alguma novidade, trago aqui na aba de comunidade, como eu sempre faço. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero desejar para todo mundo um Feliz Natal. E o recadinho que eu queria deixar para vocês é, que se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou fazer um outro canal, que vai ser lançado no dia 1º de janeiro. Esse canal tem o meu nome, Nakao e o Sense. E ele vai ser basicamente para eu focar sobre lendas, mistérios, sobrenatural, coisas que eu não falo aqui no canal. Eu já tentei trazer por aqui, mas não deu certo. Infelizmente, o algoritmo não funciona aqui nesse canal, trazendo isso, misturando conteúdos. Então, eu decidi criar um mais íntimo para eu colocar essas coisas que eu sempre tive vontade de falar e eu não falo por aqui. E já pedi para vocês, sigam esse canal. Vou deixar o link aqui em cima. Eu vou deixar aqui no card e lá o link na descrição também para vocês seguirem e me ajudarem aí nessa nova jornada. Eu não vou parar de postar aqui, vou continuar tudo normal por aqui. Mas, além disso, eu vou poder falar um pouquinho mais lá também. E eu espero que todos vocês me ajudem, assim como me ajudaram por aqui. Então, é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau. E aí 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 E aí